Olá! Sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui! Hoje vamos falar de cores? Então, gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Não vai ter tutorial para ressignificar objeto, nem para fazer um, muito menos pintar parede, fazer textura. Hoje a gente vai te ensinar a usar o círculo cromático. E com ele, a gente pretende que você perca de vez o medo de ousar na decoração da sua casa quando o assunto for o uso de cores. É elas que deixam o ambiente do jeitinho que você imaginar. Quer saber como? O círculo cromático é dividido em duas áreas, digamos assim. Um das cores quentes e o outro das cores frias. As cores quentes são alegres, estimulantes, até mesmo excitantes. Já as cores frias são mais calmas, tranquilas, serenas. Remetem à concentração, espiritualidade. É muito importante saber o que você quer da cor escolhida. Porque inconscientemente, essas cores causam algumas sensações na gente. E claro que a gente acaba colocando em prática os seus efeitos. Os tons mais quentes ativam a luz e trazem a sensação de aconchego. Já os tons frios são relaxantes, regulam a luz e promovem afastamento, a sensação de afastamento. Então fica a dica, hein? Antes de escolher a cor, é muito importante saber em qual ambiente você vai usar. Uma cor quente, por exemplo, usada num ambiente que você quer relaxamento, tranquilidade, não vai funcionar não, hein? Outra observação importante é a incidência da luz natural no ambiente em que você for usar uma cor. Um espaço com bastante iluminação externa vai sempre mostrar a cor real. E esses espaços também geralmente são cheios de vitalidade. Se o espaço for banhado apenas por luz artificial e essa luz for quente, a cor tende a amarelar e ao mesmo tempo vai criar um ambiente mais aconchegante e esse espaço vai gerar uma sensação de maior conforto. Agora, se o ambiente for banhado por uma luz fria, ah, aí esse ambiente vai ser um ambiente mais ativo e impessoal. Então nada daquele aconchego, aquele relaxamento de uma luz mais quente. É importante observar também a textura da sua parede. De acordo com a textura da parede, a cor que você escolher também tende a mudar. Se a superfície for muito rugosa, tiver muita textura, a cor tende a ficar mais escura. Já numa parede lisa, a cor vai ficar mais real e mais clara, de acordo com a sua escolha. Vamos dar alguns exemplos mais na prática, certo? Quer um ambiente luminoso e criativo? Opte por tons amarelos, laranja... Agora, se você quer um ambiente luminoso e fresco, opte por tons de verde ou mesmo azul esverdeado. Para um ambiente mais introspectivo, profundo, opte pelos tons roxos, violetas. Essas cores pegam muito bem nesses ambientes. E então, será que eu consegui ajudar você a escolher a cor para a decoração da sua casa? Ah, deixe seu comentário aqui. E a gente está querendo fazer um vídeo também que ensine você a combinar o uso das cores. Usar mais de um tom no mesmo ambiente. Que tal? Também quero saber a sua opinião sobre isso, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado realmente do nosso vídeo. Não deixe de curtir aí. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Afinal de contas, não é uma ideia ter você sempre aqui com a gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri